Olá pessoal, olha eu aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês Pessoal, hoje o FPV vai ser bem radical galera, olha o lugar onde eu estou cara Olha a altura disso aqui, olha que paisagem linda cara E aqui ó, na nossa frente, a tirolesa cara, a maior tirolesa do Brasil e das Américas cara Olha que louco isso, hoje o FPV vai ser bem radical Vou mostrar aqui embaixo pra vocês, olha só que paisagem louca cara, olha só que bonito E vamos ver o final dessa tirolesa né, quero ver se eu consigo seguir alguém aqui até chegar ao fim dela Vamos virar aqui ó, tem essa rocha, uma pedra bem grande né Eu estou aqui em Pedra Bela, é uma cidade aqui bem próxima aqui de São Paulo né E a ideia hoje é filmar, começar filmando aqui, mostrando alguém descendo essa tirolesa E depois mostrar a cidade lá embaixo pra vocês Esse pessoalzinho que vocês estão vendo aí ó, estão tudo esperando, a maioria deles vão tudo descer Né, descer essa tirolesa, vamos chegar mais perto Cara, olha lá, vai descer um pai e uma criança agora galera Olha só, vamos chegar mais perto aqui ó, eles estão arrumando outro cara ali ó, tá vendo? Estão arrumando outro cara porque tem dois cabos de aço né Então é, dá pra ir dos dois lados Bom pessoal, mas antes de continuar esse vídeo, fique aí com a vinheta, beleza? Estou fazendo mais um FPV bacana pra vocês Bom pessoal, vídeo novo aqui no canal, continuando o vídeo Eu quero mostrar pra vocês, a ideia aqui é mostrar esse pai e essa criança descendo aqui na tirolesa Olha só, o pai ali com todo cuidado né, com a criança, com medo também Olha a altura disso aqui cara, olha lá, olha lá, foram cara Olha cara, a criança bateu nas costas do pai, que loucura meu Que embalo, olha isso Ó pessoal, olha só que legal galera Meu, eles abrindo o braço, olha só que paisagem louca cara Muito bacana Vamos pro modo esporte aqui ó, tô no modo esporte Descendo o stick até o fim Mas meu, eles são muito mais rápido que eu, muito mais Essa tirolesa, ela tem a velocidade aí, chega a um certo ponto dela que dá 107 km por hora O drone vai aí a 60, 70, então vai ser difícil eu acompanhar eles né Mas ao longo, lá pra baixo, ele já começa a frear Então é onde eu consigo, quem sabe, chegar junto com eles lá embaixo Vamos tentar galera, vambora Bom pessoal, aqui é quase 2 km de tirolesa Ela é muito grande né, quase 2 km Demora mais ou menos em 1 minuto e meio pra chegar até lá embaixo E ela vai lá da pedra né, lá do santuário, lá em cima da pedra Até o portal da cidade galera Até o portal da cidade, ó Passando a estradinha aqui, uns carrinhos passando Ali tem uns, uma estação de energia Que é uma escola aqui embaixo Olha que imagem galera E aqui ó, olha lá Olha lá galera, olha só, passando aqui por cima da estradinha Consegui alcançá-los aí ó Tá vendo? Tá vendo? Aos poucos vai diminuindo a velocidade né E aí o drone já consegue alcançar Tá vendo aí ó, bacana Vamos chegar Olha ó, chegamos Vou descer aqui pela direita Pra pegar eles de frente aqui Pra vocês poderem ver melhor Olha só que bacana galera Meu, que loucura é isso cara Muito louco cara Muito, olha, vou falar pra vocês Tem que ter coragem cara Pra vir nessa tirolesa viu É radical mesmo isso aqui Vamos mostrar lá em cima Olha os cabos de aço cara Imagina a força que não tem esse cabo O peso né Que não é esse cabo de aço Olha lá Olha lá em cima Meu Que loucura cara Realmente uma tirolesa sensacional Meu, pra vocês virem conhecer É muito bacana Ó, ali ó Aquela casinha de madeira Tá vendo? Ali fica as máquinas fotográficas Conforme as pessoas chegam da tirolesa Eles tiram foto pra poder vender Muito bacana Passar aqui ó Aqui é o portal da cidade né Aqui tem o pessoalzinho aqui Que compra os bilhetes aqui Custa na faixa aí de 50 reais E aqui pessoal Tem um restaurante ó Tem arco e flecha aqui na direita É um lugar muito legal É, pode ver Realmente é só esportes radicais mesmo aqui galera Passar aqui ó Um campo de futebol aqui Hoje não tem ninguém jogando né É um domingo Mas também já tá umas duas horas da tarde agora Uma e meia, duas horas Pessoal essas horas tá tudo em casa né Vamos descer um pouquinho aqui ó Olha lá O pessoal ali tem onde fica O pessoal aqui embaixo ó Você vê onde fica a bola Vou tentar pousar onde fica a bola aqui Foi virar aqui ó Tá vendo ali? Ali é outro gol Vambora, vamos passar por aqui Aí, muito bacana galera Muito legal mesmo Bom pessoal Essa cidade O nome dessa cidade é Pedra Bela Cidade Pedra Bela né Ela está localizada na Serra da Mantiqueira né A uma altitude de 1.100 metros né E olha que bacana Você vê que uma cidade não é uma cidade muito grande né Ela possui uma área aí de 157 quilômetros quadrados E tem uma população aí mais ou menos aí de 100 mil habitantes 100 mil e 100 habitantes Você percebe né Você vê que a cidade ela é bem espalhada né Você vê que tem muita parte rural né Então a cidade é pequena mesmo Vamos passar por aqui ó Tem essas arvorezinhas Tá aí Muito bacana Vamos embora Vamos embora Eu quero mostrar aqui a cidade pra vocês Mostrar aqui por cima E lá do alto galera Eu consigo ver uma torre de igreja Que é aquela ali ó Já mirei nela já Vamos embora Vamos chegar até ela lá Já mirei nela Ó pessoal Essa localização aqui da cidade né Mais ou menos a 120 quilômetros da capital de São Paulo né E tem acesso fácil pela rodovia Fernão Dias E pela Capitão Berduíno né É próximo aqui a Bragança Paulista Vamos chegar mais perto aqui ó Olha só que bacana Vocês sabem eu adoro filmar uma igreja Vamos chegar mais pertinho aqui ó Filmar a torre da igreja Você vê que tá bem vazio as ruas Não tem ninguém aqui ó Em volta Tá bem tranquilo né Parece uma cidade fantasma Não tem ninguém na rua Olha Vamos descer um pouquinho aqui ó Olha que legal Vou chegar pertinho Opa Aí Olha ó Relógio tá marcando duas horas Tem um carrinho passando aí Outra aí ó Um caminhão Aí Vamos descer um pouquinho Quero ver o sino Olha lá Tem o peso do sino ali Parece que é um peso né Dá pra ver o outro lado lá Dá pra ver as roldanas Muito bacana Vamos virar aqui Fazer o torninho Fazer um torninho aqui Bacana galera Eu adoro fazer esses orbital cara Muito bacana Fazer um orbital aqui Aí Mostrar pra vocês Essa igreja Todos os ângulos dela Passar por aqui Aí Muito louco cara Vou fazer uma Vou dar uma puxada aqui Vou dar uma puxadinha Aí Opa Meu Essa igrejinha aí Ela já tem várias cores Eu vi ela na internet Ela é verde Ela já Já vi ela verde Já vi ela de outra cor Eles devem pintar sempre Essa igreja Vamos embora Vamos continuar aqui Continuar o voo aqui ó Como eu tava falando pra vocês né Essa aqui tem muita parte rural aqui né Tem a Fora a cidade Tem a parte rural da cidade né Ela Ela Esse município Ele tem como base econômica A agropecuária né Se destacando atualmente Pelo cultivo de eucalipto E produção de carvão vegetal né Eles utilizam a própria plantação de eucalipto Pra poder fazer esse carvão Ela foi fundada aí em Mais ou menos em 1869 né Como povoado Santa Cruz do Feital né O nome era Santa Era povoado Santa Cruz do Feital Aqui na cidade também tem pedras Pra prática de rapel Cachoeiras Tem rios Meu É um lugar muito legal mesmo Pra poder trazer a família Tem muita coisa bacana pra fazer aqui galera Vamos continuar aqui ó Ó meu Ó que bacana Você vê a cidade inteira tem essas pedras aqui ó Tem uma pedra aqui atrás da casa Ela tem uma outra pedra lá embaixo Na frente da casa Tá vendo ó Ó Meu Muito bonita Realmente top Eu vou fazer a voltinha aqui Ih meu Tô aqui embaixo cara Olha oia cara Tem um matinho aqui Uma arvorezinha aqui do meu lado aqui ó Caramba Passei perto hein Vambora Vamos continuar aqui Vambora Aqui tá vazio Parece que não tem nada aqui Vamos continuar aqui o passeio Você vê realmente passeando aqui pelo local Mostrando os detalhes pra vocês galera Subir aqui ó Tem um cavalinho aqui ó Opa Não 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 quero te atrapalhar Não quero te assustar Subir um pouquinho né Não quero assustar o cavalinho Vambora Vamos continuar aqui Passar aqui do lado da árvore Um fio aqui embaixo de mim Ó Você vê que legal Uma casinha Olha um campinho de futebol É um campinho particular né Muito bacana Olha só Tem uma horta ali ó Muito legal Uma azar Uma azar Opa Opa Perdi o sinal Perdi o sinal de vídeo Subiu um pouquinho Aí Retornou o sinal Voltou Meu Também tem É muitas rochas Cara Eu tô atrás de Um monte de pedra Vocês vão ver onde eu tô Fica até o final do vídeo aí Que vocês vão ver onde eu tô galera Vambora Vamos continuar aqui ó Passar por aqui Tá vendo ali ó Ali é uma plantação de eucalipto ó E mas já foi Eles já colheram O eucalipto né Então você vê que tá tudo Né Já não tem mais nada Só tem realmente o Você vê uns troncos caído né Tal Passar por aqui Aí Passar beirando a árvore aqui ó Que legal Olha que paisagem linda pessoal Tudo verdinho Tal Opa Chega aqui Que é isso aqui Deixa eu chegar mais perto Pra ver Deixa eu Opa Opa Perdi sinal de vídeo de novo Aí Subiu um pouquinho Perdi sinal de vídeo Como eu tava dizendo Eu estou bem próximo das rochas né Eu tô com muitas rochas na minha frente Às vezes eu perco sinal de vídeo aqui Mas vambora Olha só que contraste galera O O matinho verde E as rochas né cara Essas rochas Você vê que tem mato né Você vê os matos crescendo né Como que é a vida né meu A vegetação cresce em tudo quanto é lugar mesmo cara Vambora Vamos seguir Vamos subir aqui A ideia É voltar pra onde nós tava lá Mas voltar Por aqui ó Voltar realmente Mostrando os detalhes aqui Dessa montanha Chegar aqui pertinho Passar por aqui Aí Realmente meu Tô viajando aqui com o óculos Cara Muito bacana Muito legal mesmo galera Pessoal Eu estou voando com o meu Phantom 4 né O drone é um Phantom 4 Eu uso o aplicativo Lit E uso o óculos fantasia né O pessoal me pergunta nos comentários sempre Então eu já gosto de tá falando aqui no vídeo também Pessoal Que quer saber quais O que drone eu utilizo né Vamos chegar Olha que legal galera Olha isso cara Meu Que louco cara Meu isso aqui você vê É no meio do nada né Vamos fazer a volta aqui Vamos fazer a volta aqui pra ver Olha que paisagem cara Meu só o drone pra proporcionar Essa paisagem nesse lugar né Porque quando que eu ia conseguir chegar aqui cara Nessa rocha Meu Deus cara Que legal O FPV ó Cada dia mais Eu me apaixono mais Pelo FPV Pelo que ele proporciona pra nós né cara Pelo que ele proporciona realmente Você consegue viajar Passear E conhecer locais mais próximos Locais até Que você não conseguiria conhecer Andando né Então Só o drone mesmo Vamos passar aqui ó As rochas aqui Olha isso cara Meu será que tem alguma coisa aqui Encontrar alguma coisa aqui no meio Meu Nem se eu encontrasse uma nota de 100 reais aqui Eu ia conseguir subir aqui em cima Pra pegar Passar por aqui Aí Olha que bacana Mais uma rocha aqui ó Ó Tem uma plantação lá embaixo né Não sei o que que é aquilo ali Tem várias plantações aqui ó E várias rochas também Pedra é o que não falta nesse local Olha isso Meu Uns formatos de umas pedras né Muito louco Olha lá Olha a paisagem aqui por trás né Por trás da rocha Muito bacana A plantação aqui embaixo Não sei que plantação é essa Se alguém souber aí Fala aí no comentário O que que será isso aí Não faço nem ideia Vou passar por aqui Vamos subir ó Aqui tem uma floresta aqui Beirando a rocha né Tem uma floresta Você vê que eu tenho umas pedras Meia branca Esbranquiçadas né Aqui ó Olha Que legal Você vê Pedra meia esbranquiçada Isso aqui Imagina Quantos milhares de anos Que isso tá aqui né galera Muito louco né Opa Tem um fio aqui ó Tomar cuidado Tá vendo os cabos aqui da tirolesa Opa Passar aqui por cima Isso já tava esperto Já Passar aqui por cima E agora galera Eu quero mostrar pra vocês Esse lugar pessoal Santuário Da Nossa Senhora de Aparecida Pessoal Esta área Do santuário Ela tem na faixa De 20 km² Olha que linda Essa imagem A história Da igreja No alto da montanha É narrada pelo povo Aqui ao longo dos anos né Eu peguei Conta-se Que foi um menino Órfão Acolhido por um fazendeiro Da região Que teve uma visão Que originou a construção Da igreja Você imagina Aquelas histórias contadas De pai pra filho Né Através do tempo Olha que bacana Meu Que imagem linda né cara A igrejinha ali no meio Ali em cima Olha só Que imagem Sensacional Essa Vamos chegar mais por aqui Que eu quero mostrar Essa outra parte Pra vocês Passar por aqui Olha isso Cara Lá no fundo Você vê O tempo Está bacana né Está um sol Não choveu Graças a Deus Parecia que ia chover Mas não choveu hoje Deu pra fazer um vídeo Bacana Aí pessoal Isso aqui Quero mostrar Escada Olha isso galera Pra gente chegar Aqui em cima Dessa rocha Olha o tanto de degrau Que a gente tem que descer Subir né Subir Olha isso Olha o zigue-zague Que faz essa escada Cara Olha isso Vai e volta Vai e volta Vai e volta Meu Que loucura Cara Olha pessoal Tem 317 degraus Cara Você acredita? Realmente Quem quiser vir aqui Já se prepare Viu São 317 degraus Essa igrejinha Todo dia 12 de outubro Tem uma grande festa Que é celebrado Pela Nossa Senhora De Aparecida Então vem muita gente Aqui pra poder celebrar Essa festa Você imagina Como deve ser bacana Isso Chegar mais perto Aqui ó Tem um pessoalzinho Aqui embaixo Que eles estão subindo Pra poder Descer a tirolesa Você imagina Ele tá tudo cansado A única coisa Assim Eu não desci a tirolesa Eu subi 317 degraus E vou ter que descer Esse 317 Mas o pessoal Só sobe Não desce Olha só que bacana Cara Que legal Essa imagem Muito bonito É um lugar realmente Muito legal Pra vocês virem conhecer Pra poder vir voar De drone Meu São umas imagens Sensacionais Pra quem não tem drone Quer tirar foto Fotografia Vale muito a pena conhecer Né É muito próximo De São Paulo 120 quilômetros Mais ou menos Aqui da cidade De São Paulo Quer dizer Meu Você vem aqui Num domingo Faz um bate e volta Sai bem cedo Olha a igreja aqui Você vê Eles colocam bastante Aqui Tem as luzes São luzes Parece A noite Deve ficar lindo Isso aqui Meu Muito bacana Vamos chegar por aqui Passar por aqui Quero te mostrar Galera O pessoal Aqui que está comigo O pessoalzinho Que está comigo Estou com esse pessoalzinho Que está todo mundo Aqui voando de drone Localzinho As cadeirinhas Aí O pessoal Está tudo aí Muito bacana Agora eu vou mostrar Para vocês Onde eu estou Pessoal Passar por aqui Vamos atravessar aqui Eu quero mostrar Para vocês Onde eu estou Aê Todo mundo aí Levantando a mão Dando tchauzinho Eu estou por aqui Cadê eu Cadê eu Sumi cara Ah tá Estou ali Estou ali Vou procurar eu aqui Vocês vão ver Passar aqui Pertinho Passar aqui Entre essa Entre essa Essa árvore Que seca Aí Opa galera Pessoal Muito obrigado Por assistir o vídeo Mais um vídeo Eu agradeço mesmo Se vocês ainda Não são inscritos Se inscreva aí No canal Que eu estou sempre Trazendo um videozinho De FPV Em lugares diferentes Beleza Tá eu É Cristina Aqui Muito bacana Eu sentadinho Na minha cadeirinha E fiz esse voo Espetacular Aqui para vocês Conhecer A cidade De Pedra Bela Beleza Meu Um abraço A todos vocês Tchau Tchau Até o próximo vídeo Muito obrigado Por assistir Abração Até mais Tchau 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 Tchau